X1 eu, Ogg, Krivis, Migi, quem mais? O Nigel tá também. Tá! Tá! É a Bimera, Crazy e a Reexcited. Olha lá, Nairam jogando ela depois de 32 anos sem jogar. Ela. Bora que eu tenho que ir pra aula de forró, viado. Vamos dar uma forçada agora pra não perder o combo. Olha lá, Nairam. Nossa, muito boa, Ogg. Nossa, viado. Vai lá, segura essa porra desse combo. É a parte mais difícil dela. Vai lá. Ah, mentira que eu tô jogando aquilo, cara. Segura a combo pro final agora. Como diz você, vai lá, vai lá. Tá muito boa. Para não. Não vacila. Faz que nem ontem, velho. Acho que assim cansa mais do que fazer normal. O que vai lá, vai lá. Tá muito boa. Tá muito boa. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê, o primeiro A dele.